Cristalino, ou águia de fogo, tecnologia de ponta, equipamentos de última geração, uma equipe de profissionais altamente treinados, DJ Paulinho, uma organização, Orlando Santos, juntos levar até você, muita música, muita alegria e muita descontração. Cristalino, só no swing! Olha o vento, me derrotando, é o Tchacabu, que tá chegando, o Ciclone, o Tchacabu. Ciclone, Ciclone, é a nova do verão, Ciclone, Ciclone, é a nova do verão, Ciclone, Ciclone, é o Tchacabu da explosão, e um vento curatão, no samba, Ciclone. Ciclone, Ciclone, é a nova do verão, Ciclone, é a nova do verão, Ciclone. Ciclone, é a nova do verão, 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 Ciclone, Ciclone, ciclone É a norma do vermelhão Eu te acabo da ilusão Ciclone, ciclone É a norma do vermelhão E atenção, hoje o Jeitaldo tá solteiro E o mesmo huracão Quem é a corajosa? A chita dessa galera E a gasta a multidão E o mesmo huracão No samba, santo o pão A chita dessa galera Você está de frente Com o DJ Paulinho Um, dois, um, dois, três Escova, 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 escova Vou dar uma escovadinha Aí, é só na swingera Escova, 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 escova Vou dar uma escovadinha Vou dar uma escova, 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 escova Vou dar uma menina bonitinha Do cabelo Passa o alisante pra ficar legal Se o alisante não tem jeito dele Mas vai gostar como vai melhorar A menina bonitinha do cabelo Passa o alisante pra ficar certo Com o alisante pra ficar legal Se o alisante não tem jeito dele Então, é só na ellen Escova, 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 escova Vou dar uma escovadinha E morranger um papel Vou dar uma escovadinha Queen Pan Radio Deve ter a bonitinha do cabelo duro Com o sualizante pra ficar legal Sualizante não tem jeito dele Turma pra mostrar como vai melhorar Escova, 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 escova Rona mais covadinha Escova, 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 escova Já está comigo o K.P.E. e a galera dos triboches Também o Peção, grande mão de ferro Mega demais, super bacana Mega demais, super bacana Mega demais, super bacana Trabalha, escova, escova, escova Alô, Titei Paulinho Alô, Titei Paulinho Aqui é o seu amigo Barriere Ramon Uma pergunta pra ti, filho Tu ficas puto Não, não Vamos em cima Alô, imperado Como é que é? É o nosso sonho que está ali hoje O Bar Novo Horizonte Agora você no céu pra trás DJ Paulinho E DJ Antônio É cristalino O ángua de fogo Quer um detalhe? Pega a gatinha, vai assim Só na munha Alô Lobinho, a Anny só está te esperando Legal, alô Lobinho, a Anny está te esperando E eu te direi com a força do meu coração Você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar Com loucuras e seduções, meu amor eu quero te entregar É uma loucura sim, o brilho do teu olhar Você nasceu pra mim, nada vai nos separar É uma loucura sim, o brilho do teu olhar Você nasceu pra mim, nada vai nos separar Júnior e Neto e Nelsinho Rodrigues, juntos, finalmente E eu te direi com a força do meu coração Você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar Com loucuras e seduções, meu amor eu quero te entregar É uma loucura sim, o brilho do teu olhar Você nasceu pra mim, nada vai nos separar É uma loucura sim, o brilho do teu olhar É uma loucura sim, o brilho do teu olhar Você nasceu pra mim, nada vai nos separar Vai, 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 vai assim, vai É uma loucura sim, o brilho do teu olhar Chegamos devagar, conquistando corações Agitando sem parar, no meio das multidões Aonde o pop toca Cristalino, cristalino, cristalino Só quero curtição Cristalino Vem ver a emoção No super pop som Quando a canção toca As marias dançam Bora dançar Chegaram pra ficar Seu coração já conquistou E eu me apaixonei Me apaixonei pelas marias do pop Eu me cantei pelas marias do pop Me apaixonei pelas marias do pop Eu me cantei pelas marias do pop Cristalino, cristalino É o águia de fogo É o águia de fogo É o águia de fogo A emoção, a flor da pele Chegamos devagar, conquistando corações Agitando sem parar, no meio das multidões Aonde o pop toca, sempre vamos lá Só quero curtição Com muita paz, com muito amor Vem ver a emoção No super pop som Quando a canção toca As marias dançam Chegaram pra ficar E é pra dançar o melody Me apaixonei pelas marias do pop Eu me cantei pelas marias do pop Não para não! Grande Pituca É o teu amor Vem me faz feliz Sonho contigo Não há sentido Sem ter você aqui Só penso te encontrar Nós passamos E quero só você A voz que vem do ar vai te encantar Se diz eu, mãe, o Wesley Vão te tocar Se eu, mãe, o Wesley Aguarde aí a promoção do espinafre com o Cristalino Lá na passagem que o Zeno Dia 4 de junho De junho, né? De junho Estaremos na passagem que o Zeno A promoção do espinafre! Se liga nesse som, meu Aqui é Cristalino O Águia de Fogo No Comando PJ Paulinho Esse é fera, meu compadre Pode escrever, pode escrever Banda Brilhante Eu acho em você Outra forma de amar Muitos meus sonhos Eu te desejo Preciso te dizer Que você é pra mim Vem, pega o teu amor Vem, me faz feliz Nós passamos Nada e quero Só você Cristalino A voz que vem do ar vai te encantar Cristalino E desde lá e o Wesley Vão te tocar Sinto o Rubi Amor Na canção A espaçonave Vai decolar Rubi A espaçonave do som Rubi Só o Rubi Rubi A espaçonave do som Rubi Sempre em Rubi Aí Pra dançar Sacudir Vai lançar Agora sim Cristalino Cristalino O número um em som Desde quando vi você chegar Foi logo querendo você Grande João Paulo Junto aí com a galera do Spinaf Estão aqui com a gente Não adianta mais me enganar A brincadeira vai parar aqui Grande Rubis De garota pera Está com a gente Um pouquinho de ser Também o cabeludo E o pof É o que eu te peço É o que eu te peço De ser pedinho É tudo aquilo Que eu sempre imaginei E com o balcão Tocando fundo forte No meu coração O que vou fazer Sem ter você comigo Cristalino Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Vão som Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Vão som Ninguém 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 É líder por acaso Você está no O cristalino O som que você consagrou Cristalino Quero mais A emoção Uma flor da pele Alô Pedrinho O que eu sempre imaginei E com o balcão Tocando fundo forte O que vou fazer Sem ter você comigo Cristalino 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 Toca pra mim Vão som Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Toca pra mim Vão som Não deixa esse amor Morrer na solidão Eu quero com você Viver um grande amor Toca pra mim Toca pra mim Vão som Legal Sábado na festa Continua aqui Com o grande baile da saudade Sábado aqui Cristalino E a repressão de volta O baile da saudade Teleturnal Próximo dia 6 e 7 Estaremos lá No Gilba Em frente Mangueirão O Águia de Fogo Eu senti Dentro do coração A paixão Pegou de jeito No fundo E foi mais Fez sacudir O meu mundo Te encontrei No Darfissor E me apaixonei Foi como um sonho Com você Dancei Meu verdadeiro amor Darfissor O som do futuro Invadindo corações Darfissor DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Darfissor O som do futuro Invadindo corações Darfissor DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções O bração forte também DJ Antônio E DJ Elito São meu braço direito Aqui no Cristalino Um abraço forte O Águia de Fogo Cristalino Eu senti Dentro do coração A paixão Pegou de jeito No fundo E foi mais Fez sacudir O meu mundo Te encontrei No Darfissor E me apaixonei Foi como um sonho Com você Dancei Meu verdadeiro amor Darfissor O som do futuro Invadindo corações Darfissor DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Darfissor O som do futuro Invadindo corações Darfissor DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções E hoje o Paçoquinha Tá solteiro Também quem vai te querer Filho? Alô Alex Por tanto tempo Procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você Como eu quero você E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo o que eu desejo Foi tudo o que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Eu não vou lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho E pra onde olho Te vejo Em todo lugar Ah, esse cristalinho Aqui é uma porrada de som Não vai sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você Só você Meu grande amor E passe o tempo que passar Um dia você vai acreditar É você É você Meu grande amor DJ Roberto Roberto DJ 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 Michael Galera do Spinaf Está com a gente Alô Spinaf Já já o prega do Spinaf Alô Hamilton Eu quero o teu amor Todo só pra mim Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver assim Só falta você Meu coração Quando eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil Alô Laissa Arissa E as Ariane Estão com a gente Gostosas Seja onde for Você está Grande negão Aguarte A grande promoção No negão A volta do cristalino Na passagem Leão Também com a gente O chumento e o bola Só falta você Meu coração Quando eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil Viver Assim Só falta você No meu coração Quando eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil Viver Assim Alô Ana Essa vai pra você Ana Eu quero Eu quero teu amor Todo só pra mim Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver assim E de Anábal Aqui de Castilão Está com a gente Meu coração Quando eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil Viver Assim Seja onde for Você está junto Alô gatinha Sempre a cada instante Por favor Não me trate assim Só falta você No meu coração Quando eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil Viver Assim Só falta você Porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou Assumiu de vez DJ Dinho é demais A tribo vem Do Tupinambá Treme terra do Pará A curtição DJ Toninho faz E Sábado da Peste Continua aqui Com o grande Pai da Saudade Cristianino E R. Pessoa DJ Dinho No altar sonoro DJ Dinho Vai pra cima Da galera tocar Alô gatinha Alô gatinha Eu não tenho nada Com isso não Agora eu sei É o melhor do Pará Quando ele voltou Assumiu de vez DJ Dinho é demais DJ Dinho No altar sonoro DJ Dinho Vai pra cima Quando a galera tocar E é só no Ritmo Esse amor Que eu sinto é puro Nunca vai acabar Meu amor Meu bem Eu juro Não vou te fazer chorar Quero tanto 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 Você Bem pertinho De mim Vem sentir de novo Todo o meu carinho Não demora Estou aqui Sou a sombra Sou o ar Que acompanha Onde você está Sou o som Sou o som que emana Dessa melodia Que lhe faz dançar É o som que envolve a gente É o som Do Tupinambá Tá mexendo o fundo Tá batendo forte Essa louca paixão Por você Tupinambá Tupinambá Deixando os sentimentos Tocando bem fundo No meu coração Tupinambá Fazendo a gente dançar DJ Dinho e Toninho Os sucessos Tupinambá Deixando os sentimentos Tocando bem fundo O grande baile da saudade Tá fazendo a gente dançar DJ Dinho e Toninho Os sucessos Tocar Oi Não consigo esquecer Aquela noite que passamos Em minha vida Marcou demais Nunca tinha me entregado Me envolvido Tanto assim Prometo que pra sempre Vou te amar Cristalino A qualidade do futuro Com meu coração De Jesus Wesley e Fábio A tocar Ao som do poderoso Envolvendo o salão É o som que a gente A noite de fundo A espaçonave Me encantou Me conquistou Ao decolar Me faz viajar DJ Gilmar A comanda O Rubik é um show A espaçonave Me encantou Me conquistou Ao decolar Me faz viajar DJ Gilmar A comanda O Rubik é um show A espaçonave Grande e bonito Popstache Tá com a gente? Harrison Memos E banda Pintos Amor Não consigo esquecer Aquela noite que passamos Em minha vida Marcou demais Nunca tinha me entregado Me envolvido Tanto assim Prometo que pra sempre Vou te amar Cristalino Curtindo uma canção Mexendo com meu coração DJ Gil, Wesley e Fábio A tocar Ao som do poderoso Envolvendo o salão É o som do poderoso Cris, Cris, Cris Salino A espaçonave Me encantou Me conquistou Ao decolar Me faz viajar DJ Gilmar A comanda A comanda O Rubik é um show A espaçonave Me encantou Me conquistou Ao decolar Me faz viajar DJ Gilmar A comanda A espaçonave A espaçonave A espaçonave A espaçonave Me encantou Me conquistou Ao decolar Me faz viajar E a galera Do espinaf Quero te encontrar Vendendo sem parar A galera do espinaf E aqui vai comandar Só traz mais um balde Que eu quero é curtir Vai pra galera do espinaf Que estão sempre com a gente Estão aqui Manda um balde Que eu quero é beber A galera do espinaf Alô, João Paulo Só na manhã, né, filho? Manda um balde Manda um balde Que eu quero é curtir A galera do espinaf É quem comanda aqui O pai é canadão É isso já vem Convistar o seu coração O albelejo O fã E a galera do espinaf É inovação Cristalino Manda um balde Manda um balde Que eu quero é beber A galera do espinaf E aqui manda ver Manda um balde Manda um balde Que eu quero é curtir A galera do espinaf É quem comanda aqui Manda um balde É verdade ou não é? É verdade ou não é? É verdade ou não é? O top de quatro já vai É tão feliz Quero te encontrar Vindo sem parar A galera do espinaf É quem comanda Grande lobinho Alô lobinho Só na manha Eu vou me divertir Quando um balde Que eu quero é beber A galera do espinaf É quem manda ver Manda um balde Quando um balde Que eu quero é curtir A galera do espinaf É quem comanda aqui O pai é canadão É isso já vem Convistar o seu coração O albelejo O fã E a galera do espinaf É inovação Cristalino Cristalino Manda um balde Eu quero é beber A galera do espinaf É quem manda ver Manda um balde Manda um balde Que eu quero é curtir A galera do espinaf É quem comanda aqui Manda um balde Manda um balde Eu quero é beber A galera do espinaf É quem manda ver Manda um balde Manda um balde Que eu quero é curtir A galera do espinaf Cristalino 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 Pequeno no tamanho Mais grande Grande na qualidade E é o som do forró Alô, paçoquinha Essa aí é quando tu levou um chip Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar E é balança Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer sofrer Grande Lobinho, o Carlos de Segurança E o Soninho, o rei das mulheres Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente Com o coração ficar doente Sem jeito até pra conversar Nós demais Só quem ama sabe sentir E se passa em nossa mente Tá hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será E vou viver menos Grande Marcelo do Transação 2 Está comigo E se for Pra mim Mas o amor Às vezes Só compõe a gente Não sei Não sei Alubinho dá um Chega-cana Não sei É diferente O amor O amor Mas às vezes Só compõe a gente É É Cristalino É Cristalino É Aviões É Aviões Aviões É Aviões 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 É Aviões É Aviões Quando alguém machuca a gente Com o coração ficar doente Alô Lobinho Grande Lobinho E seu grande segurança O Carlos né Alô Carlos Brevemente estaremos de volta Lá na passagem Com a promoção do Carlos É Cristalino Eu vou provar do teu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou ver DJ Antônio No Cristalino E se for Mais fácil pra me perdoar Mais um amor O amor Às vezes Só confunde a gente Não sei Não sei Não sei Se com você É diferente O amor O amor Às vezes Só confunde a gente Não sei Grande Jarbas Tá comigo Jarbas? Se não é um passarinho É diferente Coração Car等一下 Messias gurusalem P 느�gue Arrux Vadbola gel a geldi Campeiras succeeded então Group Essa morena é mais gostosa que eu encontro em Panamá Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Mexe a bundinha, faz dedinho na boquinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir DJ Paulinho e DJ Antônio. As novas revelações do Pará. DJ Elitão. E é só no balanço no caqueado. Nós somos loucos, muito loucos, muito loucos, nós somos loucos, muito loucos, nós somos loucos, muito loucos. Gaviá, 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 com rapadura. Essa morena é mais gostosa que eu encontro em Paraná. Quando passa para tudo faz a galera delirar. Mexe a fundinha, faz dedinho na boquinha, pega na minha mão e vai na sua cinturinha, vai descendo até o chão. Põe a mão na minha mão e sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração. Mexe a fundinha, faz dedinho na boquinha, pega na minha mão e vai na sua cinturinha, vai descendo até o chão. Põe a mão na minha mão e sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração. Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato, gosto tanto de te ver fazendo amor, nós somos loucos, muito loucos. Nós somos loucos, muito loucos Alô, Vilton, como é que é? Sono cateado, né? DJ Paulinho, vamos nessa, garoto! Quando ela chega, agita a multidão Toda a galera te reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando sopa, revolando sem parar Quando ela chega, agita a multidão Toda a galera te reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando sopa, revolando sem parar E eu de longe, olhando o jeito dela Será que tem um chance pra dançar com ela? Me atimenta e não deixe-me encostar Pera, meu Deus, quem vai chamar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar Junto com o forró, saborear Não deixe a galera perceber Que ela deu um fora em você Chama a Patricinha pra dançar A som do forró, saborear Não deixe a galera perceber Que ela deu um fora em você Quando ela chega, agita a multidão Toda a galera te reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando sopa, revolando sem parar Quando ela chega, agita a multidão Toda a galera te reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando sopa, revolando sem parar E eu de longe, olhando o jeito dela Será que tem um chance pra dançar com ela? E a Patricinha? Não deixe-me encostar Pera, meu Deus, quem vai chamar a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar Junto com o forró, saborear Não deixe a galera perceber Se ela deu um fora em você Chama a Patricinha pra dançar A som do forró, saborear Não deixe a galera perceber Se ela não para em você Aqui é um uéguia de fogo É cristalino É garçom, te vira meu compadre É cristalino na área E pras gatinhas apaixonadas assim Mas, melhor recomeçar Seguir meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez por medo de querer Mas não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode Não se negar o amor Só entregar-se A esse planeta de cores Fogozão Tropicana É difícil pra nós dois Também é muito injusto Cobre a luz Sem mudança Sempre vem Nos emocionam As coisas que eu dizia Me ouse com remorso Me lembro Que faziam você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez por medo de querer Cristalino Cristalino Como não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Mas, por que não tem O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge, não se pode Negar o amor Aqui quem fala é Aldrin Gonçalves Da 99TM Eu tô com o Cristalino Um é Que é de fogo Pare de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei Mais dono do seu coração Que não tá nem aí pra mim Com quem eu saio O que faço? Com quem fico? Que eu posso até me matar? Não vem agora me dizer Que tanto amor E as flores que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Pois eu te digo Não desisto Você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo de geral Pra te reconquistar Dar uma de super-herói Eu vou te dar uma de super-herói Porque eu amo você Calcinha preta Calcinha preta Não vem agora me dar uma de super-herói Eu vou te dar uma de super-herói Eu vou te dar uma de super-herói E o manchete dos jornais Eu vou fazer de tudo Louco toda a rádio noventa e nove FM Estou aqui Sassaricando Junto com você No Cristalino O verdadeiro Águia de Fogo do Pará Vamos lá Agitar Dançar Aqui é Cristalino O Águia de Fogo E a onda é assim Galera do Espirafes Está com a gente Quero abraço Forte Muito forte Oi É Cristalino Aqui Alô Milton Alô Milton Alô Milton 1, 2, 3 1, 2, 3 E o Tô That's like Step back As I go Whack Titty Whack Take it off Skip the break To beat back Black is black And it's a whack attack So listen to my heart Go whack Whack Titty Whack Step back As I lay this track There's no turning back From the whack attack I'm the one and only Rhyme Animo Axel Agora sim! Agora sim! Agita, balança, esse é cristalino, o águia de fogo! Sai do chão, sai do chão! E aguarde aí, Montenegro, está chegando! E a cobertura é do cristalino! Agora sim! A cobertura é do chão! E a cobertura é do espoca cabaço! Será que espoca mesmo? E a cobertura é do chão! 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 O consagrado, o consagrado O consagrado, o consagrado O consagrado, o consagrado O consagrado, o consagrado Tudo muito bom, tudo muito bem Venha pra festa, não espere por ninguém Tudo numa nice, tudo numa bomba O DJ toca e a gente zoa Dançando pra valer, dançando diferente Cadê a despesa? Eu tô contente Olha o DJ, tá muito doidão Vamos cantar, para ele esse refrão O DJ agita e bota pra mexer E a galera responde Só mais tarde, só mais tarde Tá muito cedo Legal Maluco Legal Maluco Alô, Renilson Alô, Renilson É, reduzir Sem vergonha de pular Lá no Acará não tem frescura, né? Lá vai ser, o pau vai arderar Sem vergonha vou falar Quero ouvir A professora ensinava A E.I.O. E os alunos respondiam Sem vergonha e animada Vai mexendo a mulherada Mulherada se agita Égua dos alunos Chupa cabra Aumente o volume Você pode até gritar Mas cuidado Chupa cabra Ele pode te chupar Chupa cabra É um bicho Que chupa animal Onde é que ele chupa? É pra sacudir senhor Quem gostou Desce o gritão Hoje é festa Lá no meu avião Pode aparecer Vai rolar com o Danilê Hoje é festa Lá no meu avião Tem de ir até amanhecer Chega aí Pode entrar Quem tá aqui Tá em casa Chega aí Pode entrar Quem tá aqui Tá em casa Olá Prazer A noite Sábado, Chaves Santos O baile da saudade aqui Estaremos aqui E o Chaves Santos Vai jogar sua sequência Tem a visita Tá bom Alô Marcos Então chega aí Gaternani Lá na frente Que toma um drink Porque a noite É Hoje é festa Lá no meu avião Pode aparecer Vai rolar com o Danilê Hoje é festa Lá no meu avião Tem de ir até amanhecer Hoje é festa Lá no meu avião Sacote É só na manha É só na manha Só um pouquinho Só um pouquinho É cristalino Lá no meu avião Já já o Bragão Cristalino, na preferência popular, em primeiro lugar. Agita, balança, esse é Cristalino, o Águia de Fogo. Vamos lá. Alô, Antônio! Alô, manduquinha, alguém te manda um recado assim, a tua cara no coça, não? Levando-se a uma viagem fantástica. Aqui é Cristalino. Vamos, seu senhor! Cristalino, o som que toca pesado. Estamos aqui, Cristalino, fazendo a onda, fazendo a fecha. Ai! E é só pra matar a saudade assim, ó. Super Cristalino. Just like a tree that glances by the rivers of water. I don't want to go, just like a tree that glances by the rivers of water. Cristalino. And pray that you will guide me on my way. I wanna be good, yes, I want to do right. And I don't wanna go astray. People tell me, yes, they do. They say Pato Bantanui. Grande Charlie do Montenegro está comigo. Também o DJ Fony do Pop. Pop está! Fony, o casquinho lá em Pirabas. Pra lá e pra cá. I just like to say thank you. And all the youths I stand. A do Massal. They stay in line to the reggae roots. They give me the strength to push out through. Because they tell me to go Pato. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. Everybody telling me to. Ou aquele fogo do mar. Well, everybody telling me to. Esse é Cristalino. Everybody telling me to. All over America. I want the whole wide world to know. The Pato Bantan is on the go. Just like a tree that's planned. By the rivers of the water I will surely grow. Every day I kneel and pray. That you will guide me on my way. DJ Paulinho. É só no balanço. Vamos nessa assim. Já está com a gente um cara de culhão. É só no balanço. É só no balanço. É só no balanço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A galera do Gordo está com a gente, Alô Spirafim, também já estão aqui, Alô Spirafim O Grande Bico do Fura Olho está com a gente também A galera do Gordo está com a gente, Alô Spirafim O Grande Bico do Fura Olho ficou com a gente, Alô Spirafim Está Comigo do Monte Negro Sábado aqui, Grande Vale da Saudade Estaremos inaugurando a espinheta Com Vicente, Vicente Figueira E também o Barroso lá de Coracê Alô, Alex, o irmão vai dormir? É cristalino Vamos mais gatinhas, Elis Anja e a Cleia Once, my life was just a lonely room We know what to take away my room And I'm waiting for someone to come And feel my love with love And feel my heart of fire Fire Burning up the flames of the love Fire, fire Fire goes above I need someone to find me Water, water Don't know what to take away my heart Oh, I need somebody Don't know what to take away my heart of the love We know what to take away my heart Vamos nessa, cristalino And I'm waiting for someone to come And feel my love with love Oh, sweet love And I'm waiting for someone to come Fire, fire Fire, fire Burning up the flames of the love Fire, fire Fire, fire There is talk of a I need someone to find me Water, water Water Transcrição e Legendas Pedro Negri